Vamos, vamos Cruzeiro! Vamos, vamos a ganhar! Vou aonde você for... Acesse o site www.assalmex.org.br e nos ajude a ajudar. Assalmex, um elo de esperança. Cruzeiro! Balões azuis e brancos fazendo a festa do Cruzeiro. O torcedor do Cruzeiro se bens e pede a proteção dos céus nesse detalhe e vai autorizar o início do jogo. A marcação do Fábio Aurélio girou bem e faz o cruzamento. Tirou o Belete. Aí o recém-casado Belete não tirou totalmente. A bola volta. O Edmilson tem dificuldade e acaba mandando para... Giovani e Sorin. Ameaça partir para cima da marcação. O Sorin fez o cruzamento. A bola bateu no Maldonado. Sobra ainda perigosamente para o ataque do Cruzeiro. Jackson ajeitou, veio a gol. Fábio Aurélio faz o cruzamento. O André, a bola quicou e aí complicou a vida do André. Mas ele ainda assim conseguiu a defesa. Depois acabou trombando com o jogador do São Paulo. Nada. O Rogério e o Alexandre. Quase com uma linha de três zagueiros ali para não deixar o Ozeias ter sossego, ter espaço. Vem de novo o Ricardinho. Bola na direita para o Jackson. Aí vem de trás, recebe o Donizete. Vai aquiscar o chute a gol. Bola perigosa! Tem o time do Cruzeiro com o Marcos Paulo. Boa bola para o Sorin. Preparou o cruzamento. Cortou o Edmilson no rebote. O Alexandre mandou para longe. A sobra de bola outra vez é do Cruzeiro. Dessa vez o Giovani está pelo lado direito do seu ataque tentando fazer a jogada. Trabalho feito com o Rodrigo. Ele dominou. Fez o cruzamento. A cabeçada do Ozeias Jackson. Não entrou essa bola. Incrível! Não entrou essa bola. Que chance perde o time do Cruzeiro. O Ricardinho estava ali dentro da área. O Jackson não acredita na jogada. Dá uma olhada. O Jackson. Aí era para sair o gol. Ele bateu meio de canela. O Rogério tirou. Ela bateu na trave. E o Ricardinho se esticou todo. Mas não deu para mandar a bola para a rede. Que coisa impressionante essa chance. E campeões da Libertadores. A bola está em jogo. Vamos ver agora. São 45 minutos para a decisão. Ou pênaltis. São Paulo é o mesmo do primeiro tempo. Os jogadores reservas, inclusive, não desceram para o vestiário no intervalo. Ficaram em campo brincando aqui de bobinho. Aquecendo. E o Cruzeiro, Guilherme? O Cruzeiro voltou com a mesma formação. A expectativa é de que o Miller entre por volta de 20 minutos. Não consegue evoluir e ainda dá um passe. Estranho. E a torcida do Cruzeiro está gritando raça aqui no estádio do Mineirão. A galera do Cruzeiro grita raça. Neste momento. Olha o Marcelinho. O primeiro ficou. O segundo é o Cruzeiro. Ele leva para o fundo. Foi driblando e caindo. Queria a falta. O juiz não deu. Consegue recuperar o São Paulo. França. Vai para cima da marcação. Dominou. Teve o espaço. Maldonado tentou um toque de calcanhar. Não foi muito redondo. Mas o Raí chegou antes do Ricardinho. Domina o Raí. Bota a bola na frente. França ajeitou de novo para o Raí. O Tizou dá um carrinho ali para tentar completar a favela. Não deu certo. Então o Cruzeiro parte para o contra-ataque. A bola agora cai no pé do Jackson. Que é um jogador veloz. Corre bem com ela no pé. Tocou para o Marcos Paulo. Devolveu para o Jackson. Bateu. Rogério no rebote Oséias. Lá para dentro da área. A subida do Rogério Pinheiro. Tranquilo. Tocando de cabeça com o absoluto domínio da situação. Grande jogada agora do Cruzeiro. Jackson e Marcos Paulo. E uma ótima de Minas. Bateu o Marcelinho. Ele bate a falta. Ela viaja. Todo mundo sobe. Ninguém toca. E a bola vai para o fundo do gol do André. 21 minutos. Momento de festa da torcida. Lá vem a batida. Subiu o Raí. Conseguiu tocar. E agora o contra-ataque. Está mano a mano. Vem o Marcelinho. Jogou na frente. Vem o Alexandre para a jogada. O Marcelinho está aqui pela direita esperando. Vai Alexandre. Bateu para o gol. Agora toca na rede. Do lado externo direito. Deixando o torcedor do São Paulo. Próximo da comemoração. Bateu o pulado de fora do pé. Mandou ver um efeito na bola. O risco do Cruzeiro é um risco calculado. A do São Paulo vai ser usar exatamente esse espaço. Para tentar chegar ao segundo gol. Não, mas não obrigatoriamente. Precisa abrir as laterais não para atacar. Isso aí é um pensamento. Cada um tem uma visão. Eu acho que as laterais. Se você joga com um adversário forte. Vamos ver o Marcelinho chegando. Ajeitou. Bateu para o gol. E a bola passa de novo. Muito perto tocando. Outra vez na rede pelo lado de fora. Olha que pancada. Quase no mesmo. O Palmeiras. E Minas dois. Os dois com o Cruzeiro. Por enquanto, São Paulo está fazendo 3x2. Ricardinho. Dominou. Trabalhou no meio. Miller. Tentou o giro. Boa bola para o Fábio Júnior. Bateu! Fábio Júnior do Cruzeiro. Todo mundo sabia que essa era a grande opção. Bola no Miller. Ele protege. Espera alguém chegar. Rola. E o Fábio Júnior. E o Fábio Júnior fusila o goleiro Rogério. Todo mundo sabia. Mas é difícil parar o Miller nesse tipo de jogada. Ele deu o passe para o Fábio Júnior marcar. 35 minutos. Fábio Júnior camisa 18. Tudo igual. Um para o Cruzeiro. Um para o São Paulo. O título continua com o São Paulo. Mas segura agora a massa do Cruzeiro. O ímpeto do time. 1x1 no placar. Os volantes esperando uma situação como essa. De 1x1. De estar vencendo a partida para poder se fechar. A tentativa é de segurar. Olha o time do Cruzeiro. Olha a bobagem e a falta. E em direção ao gol. Pode pintar vermelho, Wright? Pode. Não tem que pintar vermelho. É perfeito. Perfeito. Não tinha o que fazer diferente. A expulsão foi... É em função dele ser o último defensor. O Rogério Pinheiro. O jogador cruzeirense tinha possibilidade de finalizar em direção ao gol. Perfeito o árbitro. Excelente arbitragem até agora do Carlos. Olha lá. Vamos acompanhar. No momento em que ele é ultrapassado. Olha. Velocidade. O Giovanni ia na cara do gol. O Giovanni vinha. Não depende nem de ser o último ou o penúltimo, né, Wright? Está indo para o gol o Giovanni. Está indo em direção ao gol. Antes não tinha essa determinação da expulsão. Agora não. É obrigado. Olha lá. Novamente, olha. É clara a intenção dele de não jogar. A possibilidade do Giovanni era total. Perfeito o carro Simon. Expulso o Rogério Pinheiro. Para botar um pouco... Ele não está querendo obedecer. O Simon. O Raí diz que ele está certo. O Axel se pega com o Fábio Júnior. Agora o nervosismo está à flor da pele de todo mundo. E a barreira está muito à frente do que tem que ficar. E o Simon não está conseguindo botar a barreira atrás. Tem pelo menos mais um metro aí para ir para trás da barreira. O Milha está revoltado. Olha aí a barreira. Muito à frente. Vem para a cobrança de pauta. Giovanni bateu! Giovanni do Cruzeiro! O desespero de Rogério, a alegria mineira! Giovanni bateu falta! A bola me pareceu ter desviado. Veja, passa pela barreira! Passa no meio da barreira o que é quase inaceitável numa barreira como essa. E vai para o fundo do gol do Rogério. Giovanni, camisa 11. Dois para o Cruzeiro. Um para o São Paulo. São Paulo tenta reagir. Muda toda a história do jogo. Agora é o São Paulo que precisa de um gol! Salva! Cleber em cima da linha! Para perder o título, o Cruzeiro foi à luta e conseguiu. E agora o André salva e o Cleber completa. O salvamento cruzeirense. Teremos mais dois minutos de jogo. A pita Carlos Eugênio Simon! Fim de jogo do Mineirão! O Cruzeiro é campeão da Copa do Brasil do ano 2000! O Cruzeiro é tricampeão da Copa do Brasil! 93, 96 e ano 2000! Uma virada histórica de força de raça do time do Cruzeiro. E a equipe de Minas ganha o direito de voltar a Libertadores da América no ano de 2001! Cruzeiro!